Aqui no município de Rolim de Moura, nos últimos dias, a grande quantidade de chuvas acabou causando transtorno, tanto na zona urbana quanto na zona rural. Acabou levando pontes, alagando casas, enfim, acabou trazendo para a Secretaria Municipal de Obras muito serviço. Os moradores estão reivindicando as pontes que acabaram rodando com essa enchente que aconteceu aqui nos últimos dias. A gente vai conversar com Ezequiel Cassol, que hoje é secretário de obras, que vai falar um pouco mais sobre esse assunto. Ezequiel, são várias pontes, o povo tem cobrado, reivindicado, porém a gente quer saber quando que realmente vai começar a mexer nessas pontes para poder recuperar e liberar o trânsito novamente. A gente teve com a equipe, tanto na zona rural, na cidade, acompanhando todas as demandas, desde ponte e bueiros, que não foi pouco, foi muitos. E a equipe está trabalhando na cidade, hoje a equipe está na linha, nós estamos dividindo a equipe de ponte em duas equipes, tem uma reta na cidade e outra na linha, hoje nós estamos na ponte da 96 para 200, que é o travessão. Sexta-feira foram arrumadas três pontes da 200, quinta-feira foi mexido na 88 e São Luís, a ponte da Curitiba foi arrancada. A gente está trabalhando e trabalhando todos os dias, o pessoal da equipe, tanto de ponte como a equipe do cascalhamento, danificou muito, danificou todas as linhas, danificou a cidade, tem rua que hoje está intransitável. Peço desculpa a vocês, mas o que puder, o que for da capacidade aqui da Secretaria de Obra e o que a gente puder fazer, vai ser arrumado o mais breve possível. A ponte da linha 192, que é uma ponte que acabou rodando também, do lado do norte, qual é a previsão para mexer nela? Romário, eles estão acabando a ponte do travessão, da 96 para 200, e a previsão concluir hoje essa ponte para amanhã dar início dessa na 92. Outra ponte que rodou foi a da 188, que rodou completamente, não deixou praticamente nem as vigas no local, ali, quando eles vão mexer? Romário, ali foi licitado já uma empresa, está feito, o prefeito deu a ordem de serviço, a empresa paralisou porque encheu demais o rio, não tem como fazer. Ali foi listado uma ponte de concreto e aço. O prefeito está entrando em contato com a empresa, por mais rápido possível ela dar início nessa obra, e liberar o povo para ter o direito de ir e vir, porque lá a 88, ela tem acesso aqui para a RO aqui 010, ou pelo travessão do outro lado. Então o pessoal lá de lá não fica interditado, eles vão ter que andar um pouquinho mais, e peço desculpa para vocês, mas a gente está atendendo e as demandas da gente a gente está fazendo o mais rápido possível, é as pontes que não estão tendo acesso para o pessoal sair, igual linha, tem linha aí que, a 200, a 200 rodou as três pontes, as três cabeceiras das pontes, e a dos dois travessão, o pessoal de lá não tinha onde sair, nós tivemos que ter prioridade, ir nessas pontes primeiro, para depois pegar essas pontes maiores, tá?